Caô, cabecilê, caô, cabecilê, Alve o nosso pai Xangô, alve a energia de Xangô na Umbanda, Alve o Orixá, na justiça divina. Se eu errei, aqui estou, perdido o marém e meu pai Xangô, E eu errei, aqui estou, perdido o marém e meu pai Xangô, Alve o Orixá, na justiça divina. Aqui estou, perdido o marém e meu pai Xangô, E eu errei, aqui estou, perdido o marém e meu pai Xangô, Pague a prática com o marém e o pai modificar, E com a pedra, a pedra, a pedra, não deixa rolar. Oh, Caô, meu pai, o seu querido campeão vai não cair. Oh, Caô, meu pai, o seu querido campeão vai não cair. A sua machada é de ouro, é de ouro, é de ouro, A CIDADE NO BRASIL 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 Onde mora A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL